Uma nova campanha aí agora com meu parceiro Bop e também com meu irmão Vitor A gente vai fazer o Wildlands aí no modo Ghost, certo? Então dá um oi aí pra galera Bop, Vitor Opa galera, boa noite, eu vim pra vocês Isso aí Começamos, a gente... Eu falei que a gente vai fazer umas partilhas por ele de aquela 30 e com a máquina O modo Ghost é o seguinte, eu e o Bop a gente já terminou o jogo uma vez O Vitor quase terminou o jogo E é o seguinte, a gente vai no modo Ghost, começa tudo do zero e não pode morrer É ou não é Bop? Exatamente Não podemos morrer Morreu, perdeu Perdeu a vida Morreu, perdeu a vida Perdeu a vida, perdeu o personagem, perdeu a história Perdeu tudo Perdeu tudo É Exatamente Acho que as nossas decisões vão ser muito mais ponderadas, o jogo vai ser muito mais parado É importante dizer isto, porque a gente não vai poder ir lá pra dentro assim, a maluco né Ah sim, exatamente, exatamente, isso aí O Bop hoje vai é assim, eu tô criando aqui o meu personagem, como sempre né, eu vou de menininha Ainda bem Ainda bem Precisa ter o toque feminino na parada, é ou não é Bop? É sim, se bem que é mais curto Olha, vou te falar um negócio, esse jogo aqui, a menina parece menina Aqui O outro não Cara, a minha nossa, é O que que eu posso falar? Essa menina era feia, Bop Nossa, mas não tinha nem Eu não sei, eu não sei porque eu não costumo jogar com a menina Só vou jogar agora no No Warzone, no Call of Duty Porque a gaja de facto tem ali umas linhas agressivas Porque senão Umas linhas agressivas, eu gostei Do que você falou da sua Aquelas tatuagens, aquelas curvas Depois de usar aquela manga caveada, aquela t-shirt só com a alcinha Até eu vou jogar com ela, até eu vou jogar com ela Mas foi a primeira vez que fiquei assim mais entusiasmado com um bonequinho Com um skim feminino É Aqui a gente já Meter a tatuagem americana Que é Nosso marco é Estados Unidos Não tem uma tatuagem brasileira Não tem, não tem, não tem América não, pá América faz como uma bandeira Norte-americana, mas esses gajos são ilustres, pá Não, pô, mas você quer o que? Os cara puxa sardinha pra eles mesmo É, pois Foi bom mandar fazer tudo à China Mas ok, eu percebo Mas olha que, oh Ra, desculpa que eu te digo, mas vou te dizer que os soldados americanos não são os mais bravos E quais são os mais bravos? Os portugueses, caralho Olha mestre, olha mestre portugueses, olha, e o que, mas não são os portugueses? Aham Não, vocês são brasileiros E falam portugueses São brasileiros e falam portugueses Não com linda Caralho, do outro lado do Atlântico, caralho Então como é que se define uma linda? Tá maluco, Bob, que falta de respeito é essa, Bob? Como é que você está falando gente em português, mano? A gente não é português não, pô Caralho, pronto Não, são brasileiros e falais português Logo temos uma linha que nos une, verdade ou mentira? A cultura não é assim tão diferente É verdade que o povo brasileiro é mais alegre É mais alegre É um facto Nós somos os mais deprimidos Oh caralho, mas não deixais de ser portugueses? Oh pronto, só que Brasileiros que falam português O que é que é isso? Para mim é tudo português, pá Não, não, para mim é tudo brasileiro Para mim você é brasileiro Perfeito Está-se bem então Bora galera Então tá né Bob, então tá Você que não gostam de uma cervejinha Não gostam de um turmoço Nós também caralho Não gostam de comer e beber bem Nós também Não gostam da boa vida Nós adoramos também Cara, você está nervoso cara Eu não escutei até hoje uma definição melhor Ah eu acho Você acertou Bob Eu acho que, pronto Tem que haver aquela parte do nacionalismo A facto que vocês são Estão num país que se chama Brasil São brasileiros Nós estamos num país que chama Portugal São os portugueses Opa mas A língua da cultura Vamos falar uma verdade aqui Essas definições Essas Como é que se diz Esses limites aí Esses limites que Isso aí Para Deus não existe Para Deus o mundo é mundo Exatamente Não há esses limites Eu gosto de identificar Sim Isso aí é só para os homens Para Deus isso ainda existe Já ou não é? Exato Eu sinto isto não é mesmo com os espanhóis Caralho A nossa cultura A nossa linha A nossa forma de estar no mundo É muito parecida Logo Pá tem que haver ligação Uma entre elas Pá Pois queriam ser aqueles limites Como estavas a falar Mas a cultura A essência Pá Estamos a falar de Espanha Portugal Brasil Países extremamente religiosos Países com uma cultura De família De viverem juntos De Aquelas coisas todas Que nós conhecemos O prazer de comer De viver De conviver Da risada De estar com a família É uma coisa que nos liga Pá Eu acho que isto realmente É o que importa O resto Pá ok Alguém decidiu fazer uma bandeira Ou determinar Muito provavelmente no passado Foi para subjudar Outros Não sei É muito certo São os seus portugueses Muito certo E quando eu português Eu falo de Portugal Pá falo da língua Atenção Eu não estou a falar De um território Não Você está certo É a língua que nos une É isso que eu me refiro Vocês tem o vosso que isto Tem a vossa cultura É eu acho que você está certo Mas Opa Eu não gostei nada Do que fizeram os portugueses E os espanhóis Isto da merda Não estavam bem na terra deles Tinha que ir para o outro lado Ó deixa eu falar um negócio Eu vou no modo regular hein Porque é o seguinte Nada disso O modo é extremo hein Que isso Então você pode ir no extremo Eu já entrei no regular Porque eu Porque o extremo vai ser muito difícil O Ghost já é difícil já mano O Ghost já é modo difícil Mas o Bop O Bop é o capitão Né O Bop é o Nomad E nós somos aqui os Eu Vamos seguir a liderança Bop Atua Eu distraio muito Ó Ó Ó Não 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 Mas é por isso que você está pegando a liderança Você Pegando a liderança Você Fica mais calvo Você vai ficar focado Bicho Vai ser foco total Vamos lá então Eu vou ser o capitão Eu vou ser o capitão Mas vou não fazer Fazer nada Aquilo que eu li Foda Como que a gente faz aqui mesmo Pra jogar todo mundo junto Ó O pluma aqui Como sabe Ainda estou no boneco Então faz aí Pô Faz aí Pra gente já Começar aqui Fazer as paradas junto Sim Já vou Ver aqui as minhas armas Eu espero o convite do Bop Ah porque ele é o capitão Tatuagem Santa Maria Vai para desta Esquerda Esquerda Tem que ter aqui outra caveira Minha família Vai ser minha família Vou ficar muito agressivo Ah já mandei o convite para você Thiago Já mandei o convite para o Bop Já recebi aqui Opa Estou ingressando na concessão Estou ingressando na concessão Você vê um convite Eu vou aceitar o convite do Vitor Sim sim É o convite do Vitor Que tá valendo Eu acho que primeiro tem que fazer o boneco Não É o Você não terminou o boneco ainda Bop Eu estou Não Mas também se for com outro Que se foda Não não termina aí Termina aí Termina ué Por que que não vai terminar Não tem razão para não terminar Não Não tem razão para não terminar Não Sim amigo Só para você levar um livre Eu estou sem colete Estou sem colete Estou sem colete Será Tem que vir aqui no caixote Tem que vir no caixão No caixão No caixão Ah no caixote Eu vou pegar a RAM 7 mano E você tem a RAM 7? Não tem aqui Não tem Tem sim Só que tá contra o 9 Bop Nossa mas tá tudo bloqueio Tem um monte de arma Não tá nada A outra É A outra que é parecida Mas é uma SMG Caraca Olha A RAM 7 aqui Bop É a TAR21 É PBC1 É PBC1 P TAR TAR21 Quando você entrar nas armas você vê aí Pelo menos é o formato é igual E nesse modo aqui Vitor A gente não vai poder carregar duas armas É ou não é Bop? Só pode carregar uma Vamos começar do zero Não Eu estou com o 0 Normalmente sim Em nome eu só posso ter uma Acho que Aí você ferra nós Não É assim Essa aqui Se não me engano Você não consegue Porque na outra A gente levava um de precisão Um Um de precisão Uma metralhadora E Não Era um rifle E uma metralhadora Sim Precisão Metralhadora e pistola Sim Agora Nesse aqui É Eu acho que a gente não vai conseguir carregar duas armas não A gente vai carregar só a metralhadora Não Não É só duas armas a pistola e uma metralhadora ou rifle sei lá Que fica na sniper É Eu não sou bom de sniper eu não sou bom Alguém precisa levar ele vai se não Se não Se não ver ninguém eu não me importo Você não se importa Só ver alguém que tenha que não seja bom Eu não sou bom Mas não me importa Você Você acertou um alvo a 900 metros que eu me lembro Isso é verdade Bob Você está querendo tirar o seu da reta E tem Mas já fiz essa merda e tem um vídeo gravado no Warzone também Também já dei tiros a 800 metros e 900 Olha a minha arma como é que está Essa arma aqui é Z Eu posso ser o sniper então Também se você tem o boss Você e o sniper são senhores Mas já que você deu como eu mandar Vai ser obrigatório de tratarem por meu capitão Ah não Não venha com esse povo não Sai fora Começa também Ele quer demais E aí Bob Vai entrar aqui na partida ou não vai? Tem que chamar ele de capitão Tem que chamar ele de capitão Exatamente Tem que chamar ele de capitão Ih mano o drone está tudo travado Não O drone está O drone está com pouca capacidade Mas ele está funcionando Olha Bora ver também se eu vou solucionar Depois eu mudo isso Mais para fora Tá bom Fica assim Mas olha o Bob Vê aí rapidinho Você está vendo as armas ou não? Cadê o Bob? Ele não está aqui ainda Vitor Ele nem entrou ainda Você O convite Será que ainda está válido? Não Vai ter que mandar de novo Não vai ter que mandar Já terminou? Pera aí Pera aí Pera aí Só preciso um minuto Pera aí 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 Minha mochila não está Não está me deixando invisível Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aqui Oh Bob Esse jogo já é difícil Separado Esse jogo já é difícil e de costume Quero Gaussian Cofézinho O Vocês conseguem irgendwo Aqui não tem mais helicóptero na Oh Eu tenho helicóptero eu também eu tenho nós achamos o guiado e tão bloqueados o meu eu tenho eu tenho mas venha durante não eu eu tenho o helicóptero da santa morte e a mas eu tenho uma paz e ao apache só entra dois e no top porque é que ela está a falar em inglês o que eu sou da inglese e nada disso tenho que estar tudo a legenda vou ter que mudar a língua isso sério e eu vou mudar a língua tinha que sair e o bop a gente está gravando aqui o negócio em cê tá eu estou ingressando a ingressando na sessão só que um português brasileiro diz lá português brasileiro não sou eu que escrevi não sou eu que eu diz é tá lá acho que ingressando o cara estou ingressando ingressando a missão principal eu queria uma mochila bem pequena tá marcado eu também vou pegar uma mochila pequena já que não está funcionando isso aqui mesmo ah e cê sabe que essa mochila aqui ela é só como é que se fala isso aqui é só estética né isso aí eu acho que às vezes por arma ficar atrás ela tinha que ficar pendurada muito agressivo muito agressivo eu acho que podia ter uma mochila que não que uma opção que não tinha não tivesse mochila não eu podia ficar sem mochila mas aí aí onde é que ia pendurar a arma e é por isso que eu ponho o camelback e vamos pegar helicóptero já então eu acho que não posso falar isto chamei helicóptero este filho da puta estás me a dar uma tanga legendas idioma 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 do audio oh não é sinceramente és mesmo da Europa as vezes pá é mais entusiasmante que a cena do facto de eu tava a falar bocado do rap por causa da bandeira da bandeira americana mas é verdade que o inglês cai muito bem nesta linguagem já tem três pessoas assistindo hein um sou eu eu vou colocar aqui você já é quatro peraí peraí eu tenho eu tenho uma sniper você não pegou sniper ainda mano pega a metralhadora mesmo Bob se não quiser ir de sniper você não vai de sniper porra nada isso então nós precisamos de um sniper isso é verdade e também a gente não precisa de sniper é exatamente agora né bom você que sabe faz o que você quiser pistola aí é modo regular se morrer uma vez despeço-me ai 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 já deixei a fasquinha muito alta ó eu tinha mania de falar demais velho aqui peraí eu falo muito falo muito mas nada de saltar aqui que não tem paraquedas ainda hein ainda bem que falaste já estava a preparar o botão ahahahah o Bob já estava foda-se o Victor também vai com a Crista como a minha afinal vamos aqui dois galos mas eu vim de máscara mano mas eu vim de máscara ah mas eu vim de máscara eu levo um lenço eu levo um lenço com as coronavírus não é para o pescoço só não mas o meu não é nem esse não é uma máscara de ghost ok olha não é se não é que eu gosto aqui nesse que não tem o breakpoint hoje eu mudei o drone ai tem que ter fechado esse tutorial o tutorial é nojento bicho não quer subir o target calma ai primeiro não PO meu drone não tem muito muito alcance em bateria e alcance portanto eu havia de arranjar aqui uma posição lá caça seria o ideal quem é quem é eu vou pegar o meu vou pegar o meu vou marcar o meu está aí o Vitor contigo isso aqui é o meu calma deixa eu me posicionar calma tá um dois três vitor i 1 estou aqui com uma arma vitor olha esta arma aqui toda para não lhe vitor olha aqui nas minhas costas olha olha poxa ia se só dei conta agora estas ai é de chiclete espera ai que vou ligar o drone Já ligou já, só tem um, tem dois Não, dois, não vai falar do esquerdo Esse tem que, oh foda-se, não vai lá Vamos por isso Tá, quem é que vai entrevistar o cara ali? Entrevistar não, me interroga Tem um cara lá dentro ainda Alguém tem que interrogar o... Tem mais gente, tem mais gente Não, mas eles estão lá embaixo, eles estão lá embaixo Aqui não tem problema, quem é que vai interrogar o cara? Eu, 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 eu vou Deixa só ver É no quadrado, não é? Acho que é Tá, tá todo mundo marcado Vou entrar no lugar Interroga ele, Victor, e a gente pode ir eliminando os cara aqui embaixo Acho que foi, 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 foi Eu boto, eu boto Quer, vamos eliminar os cara aqui embaixo? Ah, vou pegar esse aqui, oh Não, 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 a gente tem que pegar primeiro aqueles que estão juntos ali, oh Esse cara aqui embaixo vai me ouvir Tá, eu acho que ele vai ouvir Um, eu vou pegar esse aqui Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois Um, dois Eu vou pegar outro Procure o sniper Aqui tá, coelho do boto, aqui já foi feito o serviço Eu posso carregar Como que recarregar-me? Quadrado Quadrado A mecânica é mais ou menos parecida Não, 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 é É... é pegar aqui na... na mala de munição Ora, eu vou pegar num veículo provavelmente, né? Mas essas exposições assim são complicadas, rapaz Rota aí, tem um cara de informação passando aqui do lado, hein? Vai subir aí, Thiago Ok, o cartel não vai esperar para nos atirar e salvar Amelie. Está atirando nele? É, não tem como parar ele não, agora não tem. Deixa ele ir embora. Cuidado aqui. Vou deixar um marker para que os Rebels possam pegar os suprimentos. Não vou ser. Vou ter que mudar essas coisas. Agora não, mas vou ter que mudar esta cena. Você gasta o documento? Peguei, peguei. É, vou pegar o helicóptero ou vou indicar. Ah, se calhar é o melhor helicóptero que é mais seguro. Quando é que está o helicóptero, vou ter que chamar. Ah, vai chamar. Posso levar os palmas? Chamar, chamar. Ali embaixo. Cadê o helicóptero? Onde que os caras jogaram esse helicóptero? Nossa. Onde que eles jogaram? Esses caras sempre me jogam helicóptero longe. Ó, eu vou matar também. Eu já vou pegar vocês aí. Ah, é que eu vou indicar a moto. Mas está muito longe? Quem foi? Não, não, não. Sim, já estou dentro. Já fui lá o Tiago. Tem cara de besta, bó. É? Desculpe o cara de besta. Aê? Desculpe o cara de besta. Cara do que? De besta, de besta. Vamo bó Novesta Ooooooooo Você vai de morta Você vai de morta Já vou de morta Já não vou sentar ao pé de ti Nada, distancia Coronavírus Já perdeu amigo, já perdeu parceiro Foda-se Cara novesta Por acaso até tenho, mas não era preciso vocês tão certos Não precisava Precisava disso Precisava forçar amizade Eu posso ficar daqui um quilômetro de distância Olha Brian Pode? Mas a sua arma pega? Acerta daqui a sua arma? Não, o Bob já está se crescendo demais Não, não, não Não, 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 tá bom A sua arma não tá boa ainda Cuidado aí Tiago Não tem manchinha Não tem arma Não, mas aqui não tem não Ora bem, vamo lançar o drone Acho que tá muito longe ainda pro drone não Pro meu tá, não sei o Bob O Bob Esses tutoriais eles me quebram Como é que tu faz o zoom? Olha, tá aqui o... O zoom é o mesmo que dispara, não é? Tá aqui o... Não, acho que o meu nem tem zoom ainda É O meu também tem... O bosse também tem caralho É... é na setinha... Ai, que força, acerto Aonde? Aonde? É na setinha Este é um back Tem esta cena que eu não preciso O zoom é a setinha pra baixo Ok, eu vou tentar arranjar uma posição mais alta Vou tentar dar mais curtura Na hora... É... Acha a melhor posição aí pra você, Bob? Sim, sim E... Porque eu e o Victor A gente vai ficar aqui embaixo Tá faltando gente, hein? Aí eu não consigo nem chegar na casa que já... Vou começar a pegar os caras que estão mais longe Ok, pelo outro lado da estrada... Você vai por um lado, eu vou pro outro, Thiago Então vamos Tem que marcar... Tem... tem um ainda que não tá marcado Sim... Eu vou pegar esse cara aqui Mas eu vou... Vou dar as costas ali pra onde tá o Bob Vai pegando no silêncio Vai pegando no silêncio Tem que tomar cuidado com o tempo Eu vou tentar me afastar Acho que ele deve estar dentro da casa Deixa... Arranjar primeiro a posição Arranja Arranja que eu vou parar aqui pra ele me afastar da estrada Que eu não tenho muita sorte Acho que esse louco deve estar dentro da casa, Victor Com certeza Marquei Pronto Todo mundo aí Alguém atirou em alguém aí? Eu já peguei três Não Olha o que eu posso não Estou em posição Ué, pode... Ih, caramba Ele já foi alertado For... Ó, Thiago, tem um cara Indo lá, ó Tá aí, marcado aí Tá desse teu lado aí Conseguiu pegar? Conseguiu pegar? Não Cadê ele? Já vi Não, ele tava aqui Ele deu meio que um bug pra mim Oi... Estão dois... Estão dois dentro Estão um do lado da casa e o outro Olha eles estão chamando os caras Estou aqui na cobertura Tá, vou lá pra dentro pegar o outro Falta um Ok, tá perfeito Chegou já Parece que tá limpo Ainda tem que ir ali e buscar Tem ali uma arma pra ir buscar Tem ali uma arma pra ir buscar Você é um Maru? O que é o que é o que é o que é? Vamos lá, vamos sair daqui É, deixa eu pegar esse negócio aqui É, deixa eu pegar esse negócio aqui É, é uma weapon case aqui É Ótimo Eu posso colocar isso em uso O cara falando que é um weapon case A gente vai A gente vai Ótimo Ótimo Ok, vou sair Agora a gente usa o próprio helicóptero dos caras aqui Que esse helicóptero deles tem até metralhadora Não partiu Partiu Bop E o Bop, cadê? A gente tava... Eu sou... Eu sou tu aí Eu sou que carregar munições Ok Vambora Entrei Malditos estrangeiros Malditos estrangeiros eu vou falar um negócio estava até com saudade de jogar esse negócio aqui é que eu disse ainda por cima tive que jogar o breque foi tudo sozinho foi não mas bop me desculpa cara aquele jogo ali olha olha esse jogo olha o mapa como é que está ali duas horas não 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 bop mas é diferente olha olha como é que se joga que é um jogo que está limpo é um jogo que você e também alguma coisa certo honra não é melhor altura para andar experimentar jogos que internet está entupidíssimo agora eu aceito que o pessoal que tivesse ficado desmodido mas o jogo é o jogo começas a jogar e fica desacarrado não tenho exame na dúvida não tudo bem agora a experiência que você tivesse não foi boa não foi boa e boa de fato concordo não é o que eu tô dizendo é o seguinte o que eu tô dizendo é o seguinte é que o jogo tem muita produção visual você enche você ele tem o HUD do game é muito grande você tem informação em todos os cantos da tela entendeu entendeu e você tem que fazer as combinações é um negócio que não é olha para eu usar a granada para mim não foi fácil esse jogo aqui era muito mais intuitivo sim era uma cena que eu não curtia nada neste jogo orá era ter que selecionar uma granada e não comecia a granada a mão e eu no outro selecione duas granadas que acho mais o que eu tenho que fazer o jogo tem coisa que tá bem tem coisa que tá bem tem coisa que tá melhor e tem coisas que não tá bom sim exato exatamente Mas é pena, não há muitos jogos como este para a gente jogar Pois, realmente não há muitos Não há muitas opções, não é? Não E de fato, o que me entusiasma neste jogo é a dinâmica que ele consegue aplicar em um grupo de pessoas Sim, exato Tá, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a upar um pouco o nosso negócio aqui Eu acho que o que temos que fazer é as missões das verdes Porque é para termos já disponíveis os rebeldes, o ataque aéreo, aquelas tratadas todas Ou não fazemos nada disso, jogamos só um... Não, 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 a gente tem que fazer tudo A gente tem que fazer o que for possível É o jogo, o jogo normal Quero ver aqui Onde é que libera a... Paraquedas Tá aqui o paraquedas, mas eu não posso liberar o paraquedas ainda Onde você tá vendo na... O paraquedas tá no item Vou pegar a mina, que eu quero Olha, eu tenho que mudar na farda do meu skin, pessoal Se eu sou sniper, eu tenho que estar duvidamente camuflado Aeeeee... Essa arma tua aí é legal, Vitor Essa é a Han 7 do outro jogo lá, essa é a arma mais potente que tem no outro jogo Então partiu Tá, vamos lá Marca aí para onde a gente vai Aqui tem... Ah não, mas isso aqui de parar o comboio... Eu tenho aqui... Acho que parar o comboio, será que a gente consegue parar algum comboio já, Bop? Acho que não, hein? Parar comboio não é fácil não Por aí, deixe-me só ficar aqui na minha HTI Eu, Vitor, você vai pegar e se deparar o comboio mesmo? Ah, eu não, que os dois Eu não, ó, sabe uma coisa? Eu acho que tu é que tinhas que ser o capitão De as duas mais combinadas Já viste o teu A primeira defesa agora, lá pra cima dos baíses Se que é que você falou Eu acho que tu tinhas que ser o capitão, não concorda, Vitor Não, eu não concordo não Já basta se fazer o seu capitão no outro jogo, tá ouvindo, Bob? Não, ele tá falando que eu que tenho que ser Ah, tá, então pode ser Eu tô te ouvindo, eu tô ouvindo, Bob Tá ouvindo? Vamos, Bob Bob não tá me ouvindo, mano Ô, Thiago O Bob não está me ouvindo Fala com ele, chama ele Ô, Bob Ó, ele é juntado, você é pra juntar aqui? Não, tá vendo não Bob, Bob É pra fazer o comboio? Bob, você não tá ouvindo, Vitor, Bob? Não Não tá te ouvindo Ah, porra Eu vou sair da pare e se me chama de novo Deixa eu vir aqui, ó Não, eu tô ouvindo ele Eu vou sair da pare e se me chama de novo Ô, Bob, ele tá te ouvindo Você que não tá ouvindo ele Eu acho que o problema é lá com ele, Vitor Talvez Ô, Bob E? Você não consegue reconectar o seu microfone aí, sei lá Peraí Peraí Porque o Vitor te escuta Eu não tô ouvindo aí, eu, né? Portanto, ok Por que é que eu não tô ouvindo? Tá bom Tenta, reconecta aí, Vitor, você Também Ouvindo, Bob Como eu vou ficar mais atrás, não é muito importante O importante é que tu mantenhas contato Com ele E se ele me estiver a ouvir Como eu vou ficar mais parado Tá, eu vou Reenviar o convite Da parte Pra vocês Pra que eu não sei o que que tá acontecendo As linhas subcarregadas Tá toda a gente na Netflix Isso às vezes acontece também Acontece lá no outro jogo? Tem Porque a parte É independente do jogo A maior parte das vezes Deixamos ouvir o... Mas vocês estão se ouvindo agora? Não Não Eu tô ouvindo Tá, calma aí Calma aí Que eu vou Chamar vocês de novo E se a gente usar o áudio do jogo? Calma aí Calma aí Eu tenho que esperar o bom pintar. Quem atirou? Eu não atirei. Alguém atirou? Não sei. Caramba, daqui a queda é osso. Você mandou algum vítima? Mandei. Ele não entrou ainda? Não. Eu já estou ouvindo o vídeo. Pô, está até que saudade de jabob. Não, esse foi o outro. Tanto tempo. Tanto tempo. Tanto tempo. Ele caiu pelo precipício. Pelo precipício não. Porque não era tão grande. Estou sem silenciador. Você está sem silenciador? Não, mas você tem que colocar aí que tem opção. Aperta para o lado, Bob. É para cima. O silenciador é para cima. Não, não. Eu acho que é para o lado esquerdo. Você tem que mirar e apertar para o lado esquerdo. Tem que mirar. Para cima. Mirar e apertar para cima. Aperta para o lado esquerdo. Já não sei amor. Talvez a gente saia aqui. Ele está morto. Ele está morto. Ele está morto. Tem que mudar a posição. Vou pegar no helicóptero. Aguenta aí. Eu vou pegar no helicóptero. Vou mudar a posição frontal. Eu vou pegar o bicho. E não vou pegar o bicho. Eu vou pegar o bicho. Eu vou pegar o bicho. Ele está morto. Eita, então é só a internet. É a minha internet. Isso não tenho a menor dúvida. Eu acho que encarar aí nessa casa, Thiago. Eu também tô achando. Não, não é nessa casa. Eu vou lá, peraí, 9S, deixa eu mandar aqui o drone. Os caras que estão sozinhos a gente já tem que começar a pegar. Tá aqui um. Marca tudo, o problema é que é aqui dentro. Deixa eu ver. Ai, não consigo. Estão dentro deste barracão, gajos. Sim. Eu tenho uma mira para este. Oh, foda-se, a sério. Olha para me habituar, seu caraca. Como é que se marcam os gajos? É só mirar em cima. Virar em cima e colocar X. Não, não precisa. É, para marcar, só se você for marcar um para a gente pegar, fazer alguma coisa específica com ele, né? Eu tenho uma mira no número 2. Ué, se você, se ele estiver sozinho, Bop, você sabe como é que funciona, né? O negócio não chama de ninguém. O problema é que aqui dentro deste barracão, como é que eu vou me marcar aqui agora? Eu sei, aqui é onde eu estou, eu sei. Aqui dentro deste barracão, tem gente, se eu abater os gajos ali à frente, tem aqui outro. Então não abate ninguém, se não vai dar para pegar. Todo mundo está marcado agora. Eu tenho aqui um isolado. Você consegue pegar o cara que está dentro desse cara que eu marquei ali, o 3? Ele está morto. O 3, deixa eu ver. Não, eu acho que eu vou conseguir pegar ele. Eu vou pegar ele. O 3? Peguei já. Ó, ouviram, hein? Não, 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 já eliminei. O 2 está mais afastado. Alguém ouviu, e eu fui ouvido. Você foi ouvido. Não, eles começaram a pegar agitados. E eu disparei para matar o gajo que ficou agitado. Ih, merda, 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 vai dar merda. Arranja a cobertura, arranja a cobertura. O carro te viu? Não, não me viram. Mas ficaram alerta. Estão todos a arranjar cobertura. Deixa eu ver ele tudo. Mostra o carro, já estou vendo o carro. Estão atirando inimigos e o cara me viu. Marquei, ó, o carro aqui, ó. Um cara me viu. Cuidado aí. Temos apoio dos grupos de reforço. Estão em caminho para chegar a onde devíamos por última vez ao inimigo. Poxa vida. Agora encolou, hein? Agora a gente vai ter que derrubar esses caras tudo. Chama ajuda, chama ajuda. Não tem como chamar ajuda, Victor. A gente está muito novo no jogo. Não tem como chamar ajuda. A gente está muito novo no jogo. Deu errado aí. Não, vamos. Tem que pegar um de cada vez. Na calma. Aqui é o esquema. Outro abatido. Tem um no teto. Eita, pega agora. Quem que matou esse cara aqui no de cima? Eu. Eu tava aqui em cima com ele já. Boa, é que eu também. Vou tentar liberar. Liberei os cara da gaiola. Tá bem. Acho que matou todo mundo. Não, tem um cara aqui. Vou dar aqui um só. Tá aqui dentro da casa. Vou lá dar um. Tá fora, tá fora. Ele tá na mesma casa que eu tô. Já batei. Matou? Pegou. Beleza. Tava fora, tava fora. Ótimo trabalho, gente. Eu vou pegar aqui. É... O que falar sobre os ghosts, né? O que falar sobre os ghosts? Nós estamos a ganhar prato. Tinha aqui uma arma pra apanhar. Isso aqui é... Tem um... Tinha... Ali naquela casa ali tinha um... Um case de... De armas, hein? É de... É um compensador. É pra fazer... Uma cena... Silenciosa. Ahn... Vamos lá, não... Hum... Tá na parte de cima? Tá. Vamos pegar... Vamos pegar esse... Vamos pegar essa informação aqui. Aqui, gente. Subindo a rua. Vamos lá. Eu marquei lá no B, hein? Parece que não tem ninguém. A casa tá vazia. Aqui o cafezinho marodou. Aqui o cafezinho marodou. É... Tem que estar lá... Tem que estar... Tem que estar... Tem que estar... Se faltar alguém no helicóptero... Eu fico ligado. Está onde é que vocês estão? Estamos aqui ainda. Eu estou... 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 Estou a... A gente tá na caixa da... Sim. Puta! Atropelei um rebelde. A gente nem fez amizade com os caras ainda. Vamos pro ponto A? Eu tenho ali uma missão do comboio marcada não sei porque. Desmarca ela. Todos aqui? Aham. Leva a gente. Estás tu marcado nela porra. Oi? Eu já desmarquei a missão do comboio. Eu não estou na missão do comboio. Eu estou aqui na área. Ali aparece-me morrar. Ah tá. Deixa eu desmarcar ela. Cuidado aí que tem até a roxa. Para aqui por cima. Para aqui em cima que eu preciso de um ponto alto. Para na rua mesmo. Sim. Deixa na rua mesmo. Para ali à frente. Aonde? Ali naquele altinho do lado esquerdo. Eu tenho mira de frente para eles. É nesse aí. Exatamente. Quatrocentos metros. Acho que sou capaz de não se afastar. Bem forrujado mas. Vai marcando aí. Você está responsável de marcar os caras também. Tango número 3. Está marcado 1, 2... Isso não tem cara. 3... 3... Contabilizo o 6. Eu não consigo ter visando aqui para ver se há mais ou não. Vamos ver. Abaixo, 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 abaixo. Abaixo, abaixo. Abaixo, abaixo. Abaixo, abaixo. Pegou, pegou, pegou. Não, não. Eu matei o baixo que nos viu. Pegou. Sim, 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 sim. Eu sei que você errou o primeiro tiro mas tudo bem. Eu te pergunto. Obrigado. Eu errei o primeiro tiro mas tentei matá-lo porque ela foi o que deu conta. Não, você fez certo. Você corrigiu o teu erro. Você corrigiu o teu erro. Eu confio em você, Bop. Eu confio em você. Ó, está todo mundo marcado, hein? Todo mundo marcado. Agora vamos começar a fazer... Ó, eu vou tentar dar a volta para pegar... Olha... Isso... Ali era... Não, esse é meu. Ali era espetado uma granada. Ah... Ou melhor, estão lá dois agora, Victor. Portanto, para... Deixa eu ver. Mexeu-se o que tu marcaste. Mexeu-se. Deixa para onde é que ele vai. Pronto. Pega nesse que eu pego no que está lá. Calma, calma. Eu tenho que posicionar. Sim, sim. Posicione e diz. E avisa. Você quer que eu pegue o um? Ele está vindo para cima de mim. Sim. Sim, sim, sim. Pode atirar. Pode atirar no... Matei. Ok. Mas... Vocês estão... Vocês estão mal, hein? Está tudo limpo. Está tudo... Está tudo limpo. Mas o tia... Ele resolveu. Vocês estão... Não há mais ninguém. Eu não estou... Ah, está bom, está bom. Não. Não, não. Nós fizemos o meu trabalho. Vou pegar no helicóptero. Nós temos um 20 no garagem onde o Polito parca o carro de esportes. Nós pegamos isso. Nós pegamos o GPS. Se tiver alguma coisa ali, nós temos um ponto de habilidade aqui, Bop. Aqui dentro da casa. Olha, tem aqui um helicóptero. Onde é a mala? Ainda estou... Ainda tem bastante munição. Olha, aqui onde nós vamos tem... Tem uma missão. Vocês querem ir direto para essa missão? Ou vocês querem... Vamos... Vamos pegar essa missão da história aqui, ó. Porque a gente tem ponto de habilidade e tem maleta de Aima também. É uma A12. O que não é... Não é ponto de habilidade não. É... É uma A12, sim. Esperando. Vamos... Eu já coloquei paraquedas. É... Deixa eu ver se eu consigo colocar paraquedas agora. Pra mim ainda não tenho. Coloquei paraquedas e... Colocar... Colocar uma mina. Ainda preciso de 50 pontinhos daquele negócio. E aí, vamos... Já chegamos. Foi rápido, hein? O que? Que... O Bop que estava pilotando? Sim. Ah, não. Não sei. Não sei. Quer pegar os caras aqui da rua primeiro? Eu acho que é... É melhor eles descer. Eu acho que é... É melhor eles descer. Vá... 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 Beleza. Vá... 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 Lá... Vá... Vá... Vamos eliminar esta Sniper. Vou eliminar esta Sniper. Vá... Vá... Vá.... Vá... Vá... 1... 1... 1... 4... Divalte A... 2... 2... 3... 3... É que não tenho Night Vision, sabes? Não, eu tenho. Deixa eu ver, eu estou a 105 metros. Ah, tenho, tenho. Tenho, tenho, tenho. Não tenho a Eterna, estou a ver. Foi? Esses dos Sniperes de frente estão. Só falta um Sniper. Lá, está a 200 metros. É, 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 é por ali que, eu acho que... O melhor sitio para vocês entrarem era por lá. Por onde, por onde está vindo eu aqui? Por onde está o Sniper? Aquilo Sniper lá, é por lá. Será que tem algum lugar para entrar? Falhei, filha da puta! Matei. Ok, está feito. É, porque o Sniper, ele está... Ele estava atento já. Eu já estou dentro. Por onde você entrou? Ih, já escutaram alguém, hein? Não, mas... Eu não fiz nada. Mas eles devem ter falado com alguém. Eles começaram a se mexer. E eles estão... É, mas... Eles... Eles não sabem... Eles não sabem... Donde nós sabemos ainda. Cara, me deu um susto aqui porque o pessoal começou a correr. Tem mais gente, a gente precisa marcar o resto, mano. Espera aí que eu vou ligar o drone. Calma, é só a gente manter a frieza por enquanto. Que eles estão só... Sob suspeita. Mas se eles não verem nenhuma atividade... Eles vão se acalmar. E aí, sei lá. Está ali outro, marcado. Daqui a lá. Acho que está tudo marcado agora. Eu acho que deve ter contactado com algum sniper para lá, que estão se a mexer. Cuidado, quem é que está ali? É o Vitor. Cuidado Vitor. Rato, tu estás mais ou menos livre. Sempre dentro da casa, eles estão com atenção do lado do Vitor. Vou desligar esse farol que está aí, Vitor. A gente precisa pegar aquele carro. Vou tentar ir fazendo uma limpeza aqui devagarinho. Vai devagar, eu também estou... Não dá para liberar os presos agora, porque senão eles vão fazer uma bagunça. Ok. Luz de detenção desligada. Os gaios já estão tranquilos. Não. Um parque, os gaios... Agora está outra vez. Eu matei um... Eu tenho milha para quatro. Cuidado que eles estão atentos aí. Cadáver encontrado. Eles encontraram o corpo do cara, eu acho. Eles vão vir. Ah, falhei este. O Bob pega esse cara e tem um maluco aqui. Eu acho que ele vai tentar sair por cima de mim aqui. Vitor, eu daqui não consigo ter mais vista para estes três. Eliminei agora três. Calma aí que eu vou ver se eu consigo te ajudar, Vitor. Não, fica tranquilo. Não, não, não. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Dá um suporte. Estão avançados, Vitor. Estão avançados. Eita. Agora ferrou. Eu ativei e o cara saiu e explodiu um negócio. Mas só tem quatro caras. E a gente precisa derrubar eles rápido porque eles chamam ajuda, filho. Vai interrogar o gajo. Aí tu estás do outro lado, não estás na torre do gajo. Não, estou indo. Estou indo para a torre dele. Não se preocupe. Interroga, interroga. Iluminei outro. Ah, não fui a primeira. Não fui a segunda. Estão três. Faltam esses três aí, Vitor. Chame se eu consigo. Eu tenho que mirar para um. Ah, meu cabrão. Estou indo. Interrogar ele agora. Boa. Tem outro encostado. Deixa eu ver se eu consigo. Não acertei. Do outro lado, fora da porta. Do teu lado esquerdo. Matei um. Falta só mais um. Falta este aqui. Meu chapéu já. Só falta este. Deixa ele meter a fuça ali. Estou interrogando ele. É, o peito está limpo. Já era. Mataram todo mundo. Um dia, isso pode ser você. Posso estar tranquilo agora. Eu não posso confiar eles. Isso seria um relíquio se eu fossem eles fora da sua vida. Olha. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que eles não vivem em Itakua. Eu sei que eles não vivem em Itakua. Então, liga-os em Itakua. Diga-os em Itakua. Diga-os em Itakua. Diga-os em Itakua. Diga-os em Itakua. Liga-os em Itakua. É ou nem? Diga-os em Itakua. Bem assim, não vem aqui. Diga-os em Itakua. Eu sei que aqui está cheio de coisa. aqui a área da da gordona com a K né sim sim ela não vai andar com uma A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A tem que pegar os, soltar os, soltar os, eu vou lá, eu vou lá. Então vai lá. Pega eles, salva eles. E aí a gente... A Jenny está saindo. Eu vou pilotar. Conseguiu chegar aí sem... Tranquilo? Sim. E o Taz da Tula pra ouvir? Eu tenho um caso de armas aqui. O melhor é conseguir subir de helicóptero aqui, não é conseguir. Mano, eu tô numa área que tá muito escuro, mano. Não dá pra ver. Tem light vision. É o quê? Pra baixo? Pra cima? É pra lá. Mas se você liberou, né? Se você liberou... Não, não, não. A light vision não está liberada é... A visão térmica. Mas cara... Estava escuro, né? Estava escuro, hein? Estava... 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 Estava pro lado, Thiago. Sim, é pro lado direito. Entra aqui Bop, olha! É escuro para cá não! Não vejo nada! Lá te vejo só! Eu recebi esta caixinha verde mas não está aqui, deve estar fora. Deve estar em cima na outra escada. Está em cima. Muito bem! Próxima missão. Está assim um bocado fluido este Night Vision ou Impulsão? Vamos também. Vamos pegar ponto de habilidade ou vamos para a história da missão? Agora bora! Eu acho que nós tínhamos que ter equipado, mas só são os 3 contra o batalhão. Sim. Então vamos pegar, vamos achar uns pontos de habilidade. Vamos pegar uns pontos de habilidade. Ponto B ponto de habilidade. Eu já marquei um ali. Ponto A também ponto de habilidade. Qual é o que está mais perto? Ixi, está muito longe. Ponto B está mais perto. Este aqui não dá para saltar pois não. Este é suicídio. Pois, cadê? Eu chamei um helicóptero. Está aqui em cima. Está aqui um helicóptero. Eu pego o meu. Este já foi. Aproveitou. Não é este. Pô, mano. Os caras me colocaram helicóptero do lado de fora, mano. E agora como é que eu saio daqui? Já tenho saudades também? Deixa eu ouvir o rato. Você está ouvindo música aí? Olha. Olha. Você está ouvindo música aí? Lá. Lá. Conocem. Já vi a saudade do início de malha. Até boa. Vou ver se chegou ao pé, velho. Temos que entrar no carro. Tem que ligar a rádio. Para ouvir a música. Onde é que tu vai errar? É. Eu quero. Vou sair daqui. O que é que tu adianta? O meu helicóptero. O que é que tu adianta? O que é que tu adianta? Os caras jogarem helicóptero lá longe, mano. O que é que tu adianta? Pega o caminhão aqui, Victor. Os caminhões. Todo mundo aí. Acho que nem que não. É. Saltas atrás, Victor. Não podes. Eu vou atrás para não ficar discriminado. Mas não dá para saltar para trás. Está vendo? Cadê o helicóptero? O helicóptero está lá do lado de fora, mano. Não dá para ir do barco? Acho que não. Não. Pode ir para lá que eu já estou indo. Eu estou atrás do Victor. Estou um bocado gordo. Vou fazer aqui uma. Vou pegar o helicóptero aqui. Vamos. Está aí. Vamos. Vamos. Vamos para o B. Está no ponto B. Vamos para o ponto B. Agora eu vou poder pegar o paraquedas. Que bom. Eles não me deixam nem mudar o paraquedas se eu não estiver na caixa de algum lugar. Vamos. Vamos. Vou sair, rapida. Esta coisa seria mais engraçada. Será que se eu sair ele não vai cair? Selesóperos? Oh. Eu estou cá fora. Olha. Não é preciso. Vai. Conta para todos? Eu não conto nada para todos. Não. Então, é um ponto de habilidade. Só o supply. Supply sim. aqui é um supply, suprimentos, aquelas caixas que a gente envia pensei que era simples, é que eu falo idiomas né Bob é, caça a Vitor também é normal na England River é, joga um pouco com a gente que o seu português vai ficar misturado com o inglês aqui a gente mistura português, inglês e espanhol eu já não acredito muito isso com o Vitor, vocês não são nada, e o português também, e nós caímos pro futebol também não nada nacionalistas, eu admiro a Espanha por causa dessa treta pô, os raios, até na rádio, estão os mundos com a espanhola, e é se quiser, senão desligas o rádio e isso é bom a análise traduz até nome, filho vou te deixar aqui Bob aqui acho que você pode ter um alcance ah, não vai ter visão nenhuma daí é o rei de posição eu acho que tem ali algo, não sei o que é que está ali tem, provavelmente são dois como é que faz a morte? é no R3 não é? hã? tenho aqui um guaj da unidade sozinho derrubado 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 o que vocês estão falando mano? um carinha roxa ali que eu vi que o Bob pegou ó vou ligar o drone o drone vai lá o drone vai lá o drone vai lá o drone vai lá pega aquele que está mais longe ali caramba eu odeio esses tutoriais quem é que vai pegar aquele que está longe? eu marquei um que está mais longe ali provavelmente eu consigo pegar o da machine gun tem que pegar primeiro tem que pegar primeiro o da machine gun tem que pegar o tem que pegar primeiro o Bob primeiro acha o piloto para ele não fugir com o a gente tem que roubar esse esse negócio o piloto deve ser esse aqui ó tem que ter nos fones marca quem achar quem achar o piloto marca eu não sei achar o piloto eu acho que é esse cara aí é aqui a frente aquilo ali não 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 o piloto tem que ter nos fones tem que ter nos fones o piloto cara tá escuro eu não consigo ver não pessoal vou ter que improvisar porque tem aqui um guajo da ó eu vou pegar o piloto é o 2 que o Victor marcou eu vou pegar o número 1 aqui ó peraí peraí deixa ele pôr em posição vai porque se eu atirar ele e cair os cara ouvir a gente vai ter que ser muito rápido preparados? qual é que tu vais me tributar? peguei o 1 ou ahhh fugiu daquele boa já foi o que você acha que eu não tenho a minha é de ferrolho por que é de ferrolho? tem que dás o tiro e tem que puxar o piloto atrás por que você não pegou a outra? porque esta é uma hti quando vier um carro de longstour normalmente explode a sua a sua é aquela hti grande? aquela amarela? não aquela amarela só abre no no nível 40 não mas eu tenho aqui eu já tenho uma hti não mas a sua é hti tec normal não é aquela 40 aquela amarela que parece coisa de abelha não não é uma é uma que tem uma cabeira é uma que tem uma cabeira uma coisa qualquer é vermelha e tem uma cabeira cadê o bop? não dá para o bop entrar em dá sim um bico de 4 portas vamos ver se eu consigo pousar essa parada o baca o problema é que não tem nada VER com o edges o edges de incomum é um simulador? quase É quase um simulador. Olha a pista é... tu estás aí... Sim, sim, sim. Eu vou ter que entrar para a direita. Sim, sim, sim. Ora aqui uma atorragem com o senhor comandante... RAA para o... O RAA, não é RAA, é RAA. Oh, 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 vocês viram a possibilidade do pãozor? Olha a vaca, olha a vaca. Está entregue, está entregue. E ainda tem um pontinho aqui. Não pode dizer o quê? Tem... Não, não posso dizer isso direto. Não sei o quê. Ele não pode... Deve estar sendo processado. É... Às tardes ainda vou ser acusado de machismo, né? Não é bobo, está aquela vinha. É por isso que a gente não usa nomes verdadeiros. Não é uma opinião minha. Não é opinião minha. Foi um filme que eu vou contar. É um filme. Era um filme. Eu estava a ver um filme português, que é uns gajos que fazem equipomédia. E de repente o gajos vai assim no carro numa situação de estresse e diz assim... Olha a vaca! E a câmara quando vira, vê uma mulher a correr. Nossa mãe! Isso aí é filme português. Isso aí, Bop. É um filme de rir. Mas... Mas... O Bop. Aquilo é partir a leiça. Esquece. Os gajos vão no carro para ir do ano dos anos 30. Andando de zundapo... Tá, tá foda. Tá, mas o Bop. Aí em Portugal, quando você chama mulher de vaca, significou que... Que ela sai com muitos homens ou que ela é gorda? Não, sai com muitos homens. Ah tá, porque... Você sabe que nos Estados Unidos, se você chama de vaca, significa que é gorda. Não quer dizer que ela... Aham. Não é porque ela sai com muita gente, não. É porque ela é gorda. Aqui em Portugal, acho que é mesmo por causa disso que ela... Era uma mulher que estava na... Na... Na baleta. Estava-se a prostituir e estava a fugir. Daí é... Opa, mas fora. É... É aquelas piadas, sinceramente, que... Eu nem percebo muito bem... Como é que esta tinta anda nisso. A gente tá errado nisso pra caramba. Eu não dei nenhum. Foi eu que errei. Mas é porque o cara estava andando. Chegaram. Eles vão achar o corpo agora dos caras. Caramba, não estou matando ninguém. Vocês estão matando tudo. Mata esse aqui que eu marquei. Pega o número um. Falta só um. Vou dar a volta nele aqui. Olha, ele está indo aí. Ai, fiquei sem bala na hora da vernada. Fiquei sem bala na hora da vernada. Caramba, a precisão da pistola. A mais... Se não fosse eu. Hã? Se não fosse eu. Saí. E a nada. Você vai por aqui. Eu... E a nada. Ele estava na minha mira. O problema sabe qual é? A precisão da pistola. A mais de 60 metros. É fraca. É fraca demais. Também quem quer atirar a 60 metros com uma pistola. Não. Um cara que está sem bala na metralhadora. Ele atira de pistola. É tão... É tão pedras numa pedra e atiras ao rádio. São todas mais depressas. Se você está sem bala até... É até... Pedra, qualquer coisa. É sim, claro. Aqui dá para matar a vaca? Será? Vamos lá. Tá, dá. Tá... Eita, tá mesmo, mano. Iiii... Iiii... Agora vai ser processado. Levantou. Ora! Não pode... Iiii... Isto está indireto? Está indireto? Eu não sabia que estava indo. Nós veio grana aí. Vitor, eu falhei o tiro. Você errou? Você... Errou. Eu ia abrir o tiro. Eu vou marcar a nossa próxima missão, hein? Porque o teu tiro vazou a primeira e acertou a segunda. Olha lá. É... Não, não, não. Vamos pegar... Em vez de pegar essa aqui... Pontos de habilidade. Vamos pegar a ponta de habilidade a melhor. Eu sei qual é esta, velho. Vamos lá para o B. Marquei o B lá, hein? Enquanto você vai lá, eu vou colocar uma outra meia no meu pé que estou gelado. Você não está no Brasil, cara. Oi? Ai! Não estás no Brasil, né? Olha nessa altura do Petsch-Carlson. Não, não estava, mas eu estava com uma meia fina. Agora eu vou colocar um cilindro com par de meia. Agora eu vou colocar um cilindro com par de meia. Aqui não é o Brasil, não. Opa! Só a habilidade aí. Vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. com o cuidado parece que não tem lá ninguém como não tá doido Ah tá falando só um ponto só não é o que nós queremos e não quer que nem parece o bop que gosta de que é o caralho mas é que é que morreu é melhor um covarde vivo né bop no battle royale quando você morre e se abandona os colegas não tem problema né o bop é desses o bop é desses abandonando o colega ou não não ele abandona o que ele morre o botão siga ó não é o primeiro e aí no primeiro e no segundo o bop cuidado não é para você querer mostrar serviço agora e vai se matar lá não é lá tem um cara lá é o pé do ali um tiro filho da puta aí ó tá vendo aí tá tá bom tá bom tá bom tá bom arrumou arrumou sim ó não percebeu alguém percebeu e daqui já não tenho milha para ninguém eu tô da parte da frente tem milha para cima da frente aqui tem meu cara tá ouvindo tudo aí e aí e aí eu peguei um está só dois ou aqui somos gols que isso não dá falta um Caramba, peguei. Ah, ok, limpo. Rapaz, eu gosto do nosso time, posso falar um negócio? Eu gosto do nosso time. Ih, isso aqui é onde a gente tava com a Maro. Matou a vaca. Matou a vaca de novo, Bop. Foi você. Não, 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 foi no fogo cruzado. Eu acertei e não vou ir. Tem porco ali, dá pra gente fazer um churrasco. Tchii, comiamos já agora um prosentinho com uranho e uma pinga de vinho. Tu não bebe, não sabes? Não, não, não. Eu tô sempre soado, Bop. Sempre soado. Um dia vais vir cá, vais beber vinho, vais apanhar um bobo, daí eu aquei a meio, né? Não vou, não vou beber. Ô, quem é que está ali a fugir? Quem é que tá fugindo? Pois ali, ah não, é uma missão. É a missão. Tá, a gente vai pra qual missão? Foi o helicóptero? Tem, tem a reta aí. Calma aí que eu tô, calma aí que eu tô. Ora bem, eu vou parar aqui um bocadinho e vou pôr alguma paraquedas que eu tenho que ficar em ciclos mais altos. Vos não precisais pousar, eu posso sair de paraquedas. Você ainda me pegou paraquedas? Não. Ih, tenho 24 pontos de habilidade. Não, 11. Tem que ir destravando, Bop. Caramba, vocês já estão longe pra cá. Caramba, velho. Já marcaram aí a missão? E já vai atrás dessa missão principal já ou o quê? Pera aí, eu acho que... Desce o helicóptero. Desce o helicóptero. Desce o helicóptero. Ih, caramba. O pior de tudo que... Deixa eu marcar uma outra aqui. Pior de tudo que eu tô no menu, eu nem vi. Vamos, não, vamos pegar. Estou fora, estou fora. Estou fora, estou fora. Peguei uma outra aqui pra gente. Em vez de pegar essa aí. Vem no bolsinho. Eu tenho dinheiro pra essa puta. Não, isso não... Ih, é sério? Marquei uma, hein? Entra nessa missão do Bop. Calma que nem vi. Entrega de veículo. A do ponto ou a sua, né? Pronto. Estamos os três. Calma. Deixa eu ver... Como que eu faço pra escolher a granada aqui? Ué? Carrega ali na setinha do lado esquerdo. Ih... L1. Vai dando L1. Não, não, não. Vai dar L1. Ah, porque eu peguei... Eu peguei C4 e queria colocar C4. Você vai dando um na esquerda. Aperta a esquerda e vai trocando o que você quer. Ah, certo. A C4 você explode por controle remoto. Não sei. Eu vou testar aqui, mano. Vou jogar C4 e vou testar. Tá passando ninguém mesmo? Joga longe. Joga longe. Caramba, área grande, mano. Acho que vai pegar o helicóptero esse negócio. Deixa eu pegar ela de volta. Não pega. Não pega. Não pega. Não dá. Agora você explode ela. Explode ela segurando L1. Calma aí. Será que não tem um... Explode ou é rápido? Vou afastar o helicóptero, né? Porque vai explodir o helicóptero. É o chamado outro. Não é. Beleza. Beleza. Agora eu vou recarregar a munição e a gente vai embora. Todos preparados. BOP. Tudo aí. 900 metros. Puxa. Dava até pra ir até. Mas... Já tem de um para-carris. Deixa eu selecionar um ponto alto. Repara o ar e vou soltar. Então, saltei. Saltei. Saltei também. Para abrir o para-carris é o X. Suicido. Não acredito. Bop abriu para-quedas, mano. Morri. Mentira. Eu vou lá. Por que você não abriu para-quedas? Eu abri o para-quedas, mas eu estou na árvore. E agora? Eu morri. Eu morri. E agora? O que aconteceu? O que aconteceu? Agora que o Bop perdeu tudo, filho. Tenho como estado novo. E entrar aí, eu trouxe. E eu não me deu isso. Mas a gente tem que cuidar ou... Vai ter que... Vai ter que... Vai ter que refa... Nossa, o Bop vai ter que fazer a missão de novo. Vai ter que fazer o boneco de... Não, não, não. Faço depois. Só faço o boneco depois. Não, não, não. O bom desse jogo aqui, é que é o seguinte. É... Não tem ordem para fazer as missões, né? Então vai fazendo o seu boneco aí, Bop. E... Sim. Então se a gente sair do jogo, a gente perde o progresso do jogo também Não, 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 se a gente sair sem morrer, não Não Ó, eu vou pegar o cara que tá mais afastado lá Tem outro aqui Tem outro que tá afastado pra caramba, vou pegar também Foda-se, é sério, eu bati em cima de uma árvore, mei A árvore tava lá Ih, caramba, o maluco ouviu o corpo do outro caindo Tudo bem, eu derrubei o piloto O que a gente precisa fazer agora é, pronto, já derrubou todo mundo Agora, vamos pegar aqui o que a gente pode pegar Perdeu tudo, Bop, perdeu tudo, meu amigo Uma hora e meia do jogo Tem coisas que não mudam, né, Bop É, mania de abrir o paraquedas, o Bop passa de jogo pra jogo É, você... Caramba, Bop, você vacilou Você não pule mais de paraquedas Não, e ele que quis pular, né Vamos esperar o Bop chegar pra gente, pra ele ganhar esses pontos Não, peraí, peraí Agora vem, deixa eu tirar daqui o love Não, ele tá no modo ghost, Bop, não tem como a gente jogar modo campanha e misturar com o ghost Não, eu estou... Peraí, então deixa eu tirar aqui Manda o convite pra ele, Vitor, então... Como que eu falo? Não, manda... Eita... Vai ao lobby, vai ao lobby Tá, tá aqui, eu mandei o convite pra você, Bop Não, já consigo Bom, já mandou? Eu acho que pra mim aparece como modo campanha, Bop Por causa que eu convidei você Ah É como se fosse a minha campanha Agora ele vai tá lá na primeira tela, lá E não dá pra ele fazer viagem rápida pra cá? Acho que dá Deixa ele voltar aí, a gente vê Pronto Faz viagem rápida aqui, Bop, você consegue? Normalmente eles pararam ao pé de vocês, não? Sim, vai para o negócio Já entrou? Estou, estou a entrar, tá, carregado o jogo Tá falando pra resgatar o Bop? Não, 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 essa aí, pode rejeitar, que isso aí é a missão do Bop É aquela primeira missão Ui, ui, ui A internet, ai, sabes qual é a sorte de dizer que eles não me atendem o telefone Eles me atendessem o telefone Olha bem, estou aqui a 300 metros, vocês Então vem para dentro do helicóptero Você tem que aceitar essa missão, Bop Aqui, que a gente tá, se não Marcar, marquei de dar outra vez Marquei, vai lá Já está Agora já está, já está em Portuguesa Brasileira E agora é o Portuguesa Brasileira Vamos sim, cara Parece que sim Se é o Portuguesa do Brasil, é o Portuguesa bonito E como que são feitos, não tem Portugueses? Bom, pelo outro Então, mais a pausa Não, não Acho que o Victor não tem, porque o seu é CD físico, né O seu é vídeo físico Ah, pode ser O meu também é CD físico, caralho Mas você comprei em Portugal, pô Não, mas eu fui aos idiomas e exclui em português Vê aí, Victor, se você consegue O meu idioma tá em português Só o que tá escrito, né Mas isso acho que tem que ser fora do jogo, não... Não, 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 não Não, só não faz isso em russo Não, pra mim tem russo e se quiser só Ah, eu já vi Ah E você, senhor Bok Tá proibido de brincar de paraquedas É É Agora também já não luta ainda Ah, é verdade Ah, é verdade O que é que faz? Não tem nada como Swiping um helicóptero para trazer um dia para o foco Bom, qualquer coisa a gente pega de volta esse helicóptero para outra missão Vamos pegar arma Vamos pegar o que? O ponto de habilidade E agora aqui Tem aqui outra vez Esta Esta Aqui Vamos para esse ponto aqui que eu marquei Porque tem um Tem um ponto de habilidade E tem também Um Uma medalha Tem uma medalha e tem uma missão secundária Que é essa missão de roubar outro helicóptero Tá junto, Bok? Yep Vamos lá Vamos lá Vou só tirar o que fez ainda E eu tô fazendo o círculo bem Eu tô vendo que daqui a pouquinho eu vou ter que ir lá comer um pão Porque eu tô ficando com fome Ah, bom Também tá bom Quanto tempo já de live? Uma hora e pouco Eu não sei, não tem como ver Eu tinha uma hora e vinte de jogo Uma hora e vinte de jogo? Achei que não é por aí Tá bom? Ah Pra começar não Um amigo Uma foda Ó Vitor Parece que estás a fazer um frete Ah Eu lembro disso aqui Tem um campinho de futebol ali Vamos lá Vamos fazer Vamos lá Pagou Pagou-se Como assim? Se eu sorrir eu... Peraí, peraí Vai Pagou-se Peraí, peraí Pagou-se Pagou-se suspeitou da atividade e suspeitou eu agora por um armado passando correndo e tá com metralhadora agora agora sim claro que você não precisa se você não quiser pegar o primeiro e peraí 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 vitor que conheço esta deixa-me contornar o rá anda comigo você pegou a rancete pop qual que você pegou não tô com m13 m13 porque é que você não pegou a m5 foi a arma que mudaram a m5 é super boa o cara tem mais gente vou ligar o drone já tá todo mundo marcado já ok mas eu e o e o caralho estamos a ser caçados e o piloto eu não faço nem ideia eu só pedi o melhor piloto tá chorando eu vi o piloto tá então então derruba ele e agora vai começar e aqui eles chamam ajuda rápido viu eu dei um tá tudo moço tá falta um pronto acabou caramba vocês são muito bons eu tô gostando dessa opção a namorada tá te ligando e para a gente aqui só faltava o Ed só não sei como é que o Ed ia se comportar o Ed era bom o Ed era bom ele ele tinha alto nível aqui nesse jogo eu não sei como é que é ele lá no no que vocês estão mas aqui ele era bom ele é nosso Sniper olha uma vitória e matou mais que eu tem uma medalha assim tem uma medalha assim bop você deixa eu te mostrar onde é que ela tá eu sei lá que ela está só pelo mínimo aparece vou lá tirar ele é tá pra cá isso tá por aí achou então vamos eu vou ver eu vou ver como que é m4 eu acho que eu nem tenho ela desbloqueada ainda estou pronto calma aí deixa eu ver se pera aí vou aproveitar que tais aí e vou pegar a minha Sniper eu não posso nem quantos têm galera é a ratinha que tenho é a moody 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 é a ratinha que eu tenho Da cabelinha Bom, eu tô dentro do helicóptero esperando vocês Ah, eu tenho uma metralhadora aqui que é forte, mas não dá pra... Aí depois dessa a gente faz essa missão aqui da... Faz essa missão aqui da garagem do Polito Partiu Tá todo mundo? Estar aqui um traje para Sraipa Assim de estalo, não podias? Oh Bob, tem um carro vindo, hein? Tá bom, sim Já tenho pegueria, tenho os óculos do sol e um chapéu de pescador Lá no... Não, Bob, esse carro vai passar direto Então tá ali E aí E aí E aí Bem, eu acho que a gente... Agora... Agora, Bob O seguinte... O seguinte... Como a gente começou a fazer o modo Ghost aqui junto É... Eu gostaria de pedir que você jogasse com a gente, né? Que... Tá bem, só vou jogar com vocês Sim, sim Eu posso jogar sozinho no lugar Aí... Quando eu não tiver... Quando eu não tiver vocês jogam aí o Modern Warfare, o Warzone, ou que sei Ah, sim Ah, eu não te preocupo A gente arranja em outro momento, né Victor? Opa Vamos lá, vamos fazer mais essa última missão aqui, ou o quê? Ah... Vamos Espera aí Agora apareceu aqui um ponto de habilidade Pega, pega aí o ponto Vamos fazer essa última aqui, que vai ser... A gente vai fazer as duas Vamos pegar o ponto de habilidade Não, uma medalha E... Será que é uma boa ideia? Já é uma missão... Bom... Vamos lá A gente tá indo tão bem, que... Já dava até pra caçar o Alsoni O que é a missão principal? Foda-se... Sabe a falar porque não morres, porque não morri Mas você morreu, Bop Pode ser no teu também, né? Ninguém te matou, Bop É mesmo Exatamente 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 E agora eu ia saltar e ia me perder Iamente Porque ia ser assim Para, 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 para Aqui Aqui é de onde devíamos buscar o carro do... Do... É o Pauli Sim, é isso mesmo, é isso mesmo É uma Lamborghini Mas não vamos fazer lá agora Esse negócio vai ficar lá Não, não Ora bem Estes que estão aqui, estes gajos aqui Que havíamos de eliminar Correr mal E... Baixa, baixa, baixa Vamos lançar o drone O que tem? Ai, caralho Olha Como é que eu saio o drone? Ah, tá lá aberto Pra cima Pra cima Tá, tem 3 Eu pego no cima Quase me vir Tem 2 Tem 2 em cima Marca o seu Esse aqui é meu Que caralho Que caralho Que caralho E já pediu uma E tem ali um raio com informação Filha da Pudra Uma percebi disso Peguei ele Peguei ele Peguei ele A partida da Madre Contoro Vamos recicando De 100 mandas E parei Alto Apanhei-o Que caralho Que caralho Que caralho Que caralho Muito bom Muito bom Ok, ok Sabe o que eu fiz? Furei os pneus Para lembrei-me Furei os pneus do carro Que eu não podia matar Eu também estava tirando Agora eu tenho que avançar um pouco Esse negócio Tá Agora aquela casa É o seguinte Calma aí Olha a sua arma Que eu acho que ela está sem Marquei a missão principal Aceitem aí Aceita aí Pra mim tem a do Bop E tem uma Aceitem aí Pega a minha Pega a minha Mas as duas são a mesma Não, não é a mesma Sim Vou marcar de novo Marca de novo Marca de novo Pronto A gente vai pegar a medalha de lambuja Mas a missão aqui é É a principal Caralho, me enganamos sempre CENERAR Más Quero 50 Eu não consigo ligar a detenção ainda A gente precisa fazer as missões verdes Depois a gente dá uma focada nela Eu vou tentar subir aqui para este prédio Para conseguir dar algum tipo de Tem ali robélulas Eu vou pegar esse cara aqui que eu marquei Não, acho que ainda não é bom Deixa eu posicionar primeiro Está faltando gente O ideal seria tentar marcar tudo Alguém levou uma puta na cabeça agora Fui eu Ok Deixa eu ver se tem aqui alguma mina Minha próxima já tenho Caiu Vagabundo Ah, bop O que foi? Eu sei muito bem que missão é essa aqui Essa aqui é a missão que Me matou um dia Eu fiquei preso bem aqui Fiquei preso bem ali E os caras me mataram Não teve jeito de eu sair Eu vejo dentro desta casa que não estão marcados Cara, o que eu faço? Eu solto esses móveis Eu solto esses móveis? Eu vou eliminar este rádio de Mesh Não sei, será que é bom soltar os caras? O que você acha, bop? Não vem para cima de nós Criam uma distração para eles E nós podemos ir eliminando Então solta Eita Pior que tem gente que está marcada Calma, calma Eu estou alto em uma casa aqui Só se os caras mandar helicóptero Mano, os caras estão muito em cima de você Eu estou ligado Cuidado Isso, sai correndo Sai correndo Ah, mas não é que eu estou Feliz dos tiros todos Tudo, pô Acho que a maioria dos caras já foram encontrados Deve ter um ou outro aí Que não foi pego Mas eles estão longe Eu não sei porquê, mas eu fui lá Eu também fui visto Eu também fui visto Eu também fui visto Ó, tem um cara Alguém consegue matar aquele cara ali, ó Ok Apesar de rifle e box Ok, outro Olha, mano Quem que está Boa Isso aí é quase Muito quase Tá bom Faltou aqui dois dentro Nesta casa aqui Está lá o marcado Tem um cara aqui, ó Que eu marquei o número 2 Não consigo ver Quase peguei ele Ó, mas posso tentar mandar uma granada Só falta esse Só falta esse Ok, tá Listo Pegamos todo mundo E aí O Victor quase morreu ali Eu não sei se é um O que ficou ali Eu não sei se é um O que ficou ali Tem uma medalha aqui Olha, eu vou apriar medalhas A medalha está onde? Está aqui Onde eu estou Está em cima O que é que tem que fazer com o carro desse cara? É só vazar? Só roubar Tem que levar a punca Eu vou pegar no outro veículo Vou atrás Só que eu não estou aí naquele caso Tem uma coisa aqui Que bom Eu acho que isso confirma que é Yuri e Toledo, certo? O box está pronto? Já estou Eu já arranquei Eu nunca poderia entender O que é que é que é que é o carro O que é que é que é o carro? O que é que é o carro? O que é que é que é o carro? O carro é o carro O que é que é que é o carro? Banco de ainda assim eu vou conseguir recuperar calma a gente ainda a corrida não acabou não agora rapaz ele não pega eu acho que os carros anda toda a mesma velocidade não tá não caramba e o prof tá achando que isso aqui é nem de fora o box eu sei que eu não faço outra vez eu me lascigar carro inteiro eu tenho que lascigar primeiro que vocês que é daí a nossa mãe o opção tá maluco vai quebrar o carro agora aí desculpa olha como é que eu pus a traseira mano olha como que você deixou o carro mano destruiu a parada acabou a missão acabou a missão acabou né acabou vamos fazer só vamos fazer só mais uma missão essa missão aqui faz o que entrega de veículo não a gente tem que fazer missão aqui aqui ó distração rebelde vamos fazer essa missão aqui vou chamar o helicóptero a gente faz essa missão aqui só para destravar os rebeldes chega aí e que amigo não entra nunca é andar e aí e tal isso ó ó um bom bom e tá aqui ó um moto 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 cross Umas cobardas, parece que havia ali um cobardas Esse jogo aqui é bom, bem divertido Eu gosto Olha, foi neste jogo que nos conhecemos todos Verdade Bom, eu conheci o Victor antes deste jogo Eu também, o Thiago conhece já faz muitos anos Foi isso Com esse pro Monar Foi com este jogo que eu nos conheci Sim, conheci você, conheci o Cusé Olha, este é para desativar a antena O que foi Eu vou passar para o outro lado da estrada Calma ai, calma ai Deixa eu marcar esse cara bom Sim, sim, eu já estou a ver Olha, quantos metros você tem que deixar? Eu estou aqui, eu vou a 180 metros Eu vou descendo ai Mano, tem quatro caras Vamos luchar e matar eles Tudo já é Estou em posição Estou em posição Olha, posso foder Este E tentar foder Este Então vai Então vai Olha, os quatro Nem tem tempo para um tiro O que é que é esse? Eu vou para este e este Então vai Eu vou desativar aqui a antena Fica esperto para a próxima antena Que eu não sei onde Pera ai, pera Pera ai Pera ai, o que tem que fazer? Eu vou para a antena sozinho? Não, não, não Vem para cá Calma, eu vou chegar perto de você Sim, a gente vai entrar no helicóptero Depois você vai levar a gente até a próxima antena Vai Vitor Estou aqui, estou ouvindo Já não estou ouvindo, Vitor Você não está ouvindo, Vitor? Você não está ouvindo, Vitor? Já não está escutando Já não está escutando Bom, já está acabando Vocês tem que resolver essa parada ainda É, me deu pela minha neta É, me deu pela minha neta Eu acho que aqui não vai ter ninguém para a gente matar Não, é só desativar mesmo Aham Pronto, agora a gente já tem apoio rebelde Pronto, e agora? Agora é só sair Agora é isso aí Agora é só sair mesmo Beleza Beleza, valeu Agora está salvo aqui o negócio, né Bop? Sim Vou fazer uma viagem rápida aqui para Itacoa E a gente continua E a gente continua depois A gente pode continuar amanhã E depois a gente joga um pouquinho depois de amanhã também Aí pouquinho em pouquinho a gente vai Até a gente pegar o... Até a gente pegar o... 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 Olha Vai para o... Vai para Itacoa Não, não, não Eu fiz só uma viagem rápida Só para uma casa aqui de Itacoa Ah Bom Valeu galera Essa foi a nossa primeira live aqui do Wildlands E vamos até o final, quem sabe, né? Já pensou chegar até o final? Significa Zero mortes E agora vem Eu já Não, não, mas... Você reviveu Ah, foi? E começou de novo? E começou de novo, lógico Se chegar no final vai chegar sem morte Não tem como chegar no final morrendo Não Bom É isso aí Valeu galera Valeu Um abraço Finalizar aqui